Legalização de CNPJ para gestor de tráfego. Altair, será que o gestor de tráfego tem que atuar como pessoa jurídica? Ele precisa ter um CNPJ para atuar como gestor de tráfego? Vamos falar sobre isso. Eu sou o Altair Alves, contador da Solusione Contábil, do Gerando Empreendedores. E você sabe que você pode contar com o nosso apoio contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, para ajudar o teu negócio. Primeiro link na descrição, é só chamar ali pelo WhatsApp ou pelo formulário de contato. Enfim, você escolhe aí como você quer falar conosco. Nós estamos aqui preparados realmente para poder te ajudar. Esses dias eu conversei com o gestor de tráfego que estava começando. Já deixa o teu joinha aí para ajudar a gente a chegar a mais pessoas e depois compartilha. Sabe aqueles grupos de gestores de tráfego que você tem? Compartilha lá para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Olha só, esses dias eu estava conversando com o gestor de tráfego e ele estava falando sobre o projeto dele. O projeto que ele tinha de começar a trabalhar. E ele falou, olha, eu vou precisar de uns clientes e tal, começar a atuar com os clientes. E falou o preço do serviço dele. Eu falei, não, meu amigo, calma aí, está errado isso aí. Porque o gestor de tráfego, ele gera tanto resultado que ele precisa ser bem remunerado, está certo? Ele precisa ser bem remunerado. E outra coisa, para você fazer um trabalho de qualidade, você precisa entender o que o seu cliente faz. Não tem como rodar tráfego e gerar tráfego para uma empresa se você não sabe o que essa empresa faz. Quais são os problemas que ela resolve, quais são as dores dos clientes dessa empresa. Como é que você monta uma campanha assertiva para um negócio se você não conhece esse negócio? Muita gente acha que ser gestor de tráfego é uma coisa fácil. Mas não é, por quê? Não é só conhecer as ferramentas do Google, do Google Meu Negócio, ou o Google Ads, ou o Facebook Ads. Não é só entender da ferramenta. Você tem que entender de negócio. Um bom gestor de tráfego, ele tem que entender de negócios. E eu sou até contra as pessoas que acham que ser gestor de tráfego é a coisa mais fácil do mundo. Que é só aprender a fazer uma ferramenta, a mexer na ferramenta e cobrar R$500 do cliente. Não, não é isso. E muita gente vem rodar tráfego com o dinheiro do cliente sem conhecer o que o cliente realmente faz e joga muito dinheiro fora. Depois você queima o profissionalismo, por quê? Porque o cliente não vai ter retorno e você depois fica manchado no mercado. Então é importante entender, estudar do negócio do cliente. E para isso você deve cobrar um dinheiro bacana, está certo? Agora, todos, eu quando contrato, contrato pessoas jurídicas. Se você for como gestor de tráfego atuar como co-produtor, você vai ter que ter pessoas jurídicas. Vale a pena você legalizar uma empresa. Está aí, eu vou ganhar R$2.000, R$3.000. Não importa. Tem gestor aqui que ganha mais de R$100.000 por mês, R$200.000 por mês, rodando tráfego. Ah, mas está aí por quê? Porque ele trabalha como co-produtor. Ele conhece tanto do mercado que ele atua, que ele gera tanto faturamento, que ele ganha também parte desse faturamento. É justo isso, está certo? Só que para isso você precisa ter uma pessoa jurídica. Você precisa estar organizado. Você precisa legalizar a sua empresa. E outro ponto, você precisa acreditar no teu negócio. Tem muita gente que fala assim, Ah, eu estou ganhando pouco, mas eu não vou legalizar. Não, nós temos planos aqui justamente focados para ajudar você no seu começo. Mas nós organizamos, legalizamos a tua empresa da forma que ela precisa ser legalizada. Tem muitos gestores de tráfego pagando imposto desnecessário. Você não sabia disso? É. Tem muitos que chegam aqui pagando imposto muito maior do que deveria porque não teve uma boa constituição, uma boa legalização empresarial. Então, você que é gestor de tráfego, primeiro, acredita no teu potencial e no teu poder de alavancar negócios, no teu poder de gerar faturamento, no teu poder de gerar crescimento para os negócios e valoriza o teu trabalho. Depois, legaliza a tua empresa. Você que está como pessoa física, vem aqui abrir a sua empresa. Nós vamos te ajudar com um plano bacana para poder realmente te ajudar a vender mais e lucrar mais pagando o menor imposto possível. Agora, se você ficar com medo, Ah, eu vou tentar. A pessoa que fala que ela vai tentar, que ela não gera compromisso com ela mesma, ela não chega a lugar nenhum. Você precisa jogar o chapéu lá do outro lado e correr para buscar. Senão, você não anda. Senão, você não prospera. Muita gente que eu vi que rodou a chave é a pessoa que tem coragem realmente de tomar os passos necessários. E um deles é abrir a sua empresa. Agora, o gestor de tráfego, ele trabalha da casa dele. Muitas vezes, ele precisa só do computador. Ele não precisa de uma estrutura grande. Então, qual o seu medo de legalizar uma empresa? Qual o seu medo de abrir uma empresa, de ter um CNPJ para gestor de tráfego? Um CNPJ para atuar como pessoa jurídica, como gestor de tráfego. Qual é o teu medo? Seguinte, faz o seguinte, entre em contato, o primeiro link na descrição aqui desse vídeo, entre em contato com a nossa equipe, a gente vai estar aqui, eu estou junto aqui com a equipe comercial para poder te atender, para poder entender a tua necessidade. Faz uma reunião, bate um papo, entende, legaliza a tua empresa. Cara, e se prepara para crescer. Se você não tomar uma atitude, uma decisão que você quer crescer, uma decisão que você quer ter sucesso, você já viu aquela frase, de vez em quando eu estou com a camisa aqui, sucesso é uma decisão. Ah, estou com medo, vou ter que ter um contador. Cara, você vai ter uma empresa que vai te ajudar a crescer, uma empresa que vai organizar o teu negócio para crescer, e se é bom ou é ruim. É bom. Ou você quer ficar sozinho? Você precisa se cercar de bons profissionais. Então vá lá, aproveita essa oportunidade, entre em contato aqui, se você é gestor de tráfego, vamos regularizar o teu CNPJ. Se você já tem uma empresa, está de qualquer maneira, não está com uma empresa que entenda do assunto de marketing digital, vem falar conosco também, acessa aqui e nós vamos te ajudar. Nós não queremos só números, nós queremos você aqui para realmente fazer uma contabilidade de gestão dos gestores de tráfego de forma organizada, para que você possa ter muito sucesso. Está certo? Deus abençoe sua vida e até nosso próximo encontro.